Fala galerinha, iniciando mais um vídeo aqui galera de Farming Simulator 20, tô aqui na minha fazendinha aqui, todas as minhas coisas aí que eu já comprei, eu tô cozinhando aqui o capim galera, porque eu vou alimentar as ovelhas depois, que já acabou lá o capim dela lá, que é a minha picape aqui, mas primeiro, vamos entrar nela aqui, primeiro galera eu vou lá no cercado dos cavalos, galera, porque tem um cavalo, tem um cavalo nela aí a gente tá aí vendo um cavalo lá galera tem um mostrador aqui ó, vamos aqui no curral dos cavalos aqui pertinho, tá aqui na primeira pessoa, aí a gente vai tá vendo ele que ele tá a uma pesca, ele tá vendendo, a gente vende ele e compra outro, aqui ó, chegando aqui no curral dos cavalos, eu tenho três cavalos galera, vou pôr um aumentado, eu tenho três cavalos, porque eu não comprei mais, porque fica difícil de cuidar de todos né, é esse daqui que eu vou vender galera, deixa eu montar nele aqui, se não tem paradinho não dá pra ele cara, parou parou, vamos montar nele aqui agora, hein galera, eu vou tá vendo vender ele, porque ele já tá no preço já de vender, já atingiu o preço máximo de vender ele, vamos pegar o nosso tarmão aqui, da red, é isso aqui galera, vamos lá, nem pegar o nosso cavalo galera aí vai, vai eu acho que o su comma ré aqui, cai ai vamos, é isso aqui galera, eu não tô tão Espera, acho que não tem nele, deixa eu abrir ele aqui galera. Acho que ele não vai parar de pertinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, aí galera, vamos ver ele aqui. Ele já está lá dentro da coisa, acho que é bom assim. A gente não está, não. Mas tem que confirmar galera. Está confirmado, ele está. Ele está aqui. Esse negócio está baratinho então. Ele por lá, vende logo. Acho que vamos lá. Chegar lá na frente. Aí a gente já, acho que o trabalhador que eu deixei lá, já vai estar terminando lá o trabalho. Aí ele conclui o trabalho. Quando chegar lá eu vou botar outro trabalhador galera, para juntar lá o capim. Que eu ainda vou buscar também o... O maquinário lá de coletar o capim. O maquinário lá de coletar o capim. Então vamos aqui né. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos vender aqui o nosso cavalo. 50 mil. Vendido. 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 Eu vou comprar mais um galera. Eu vou comprar mais um galera. Vamos ver agora. Eu acho que eu vou levar isso agora galera. Vamos ver como ficar... Venha ler outra aqui. Puxa. Nossa minha dor já. Fica ver quem deve ver. Vamos soltar o nosso Misty né, é o nome dele, vou firmar aqui, tá ali agora, deixa eu tirar o meu carro daqui, vou tirar aqui o revloque, vou deixar o carro aqui, dá uma olhada ali no Misty, aí galera, tá aí o cavalão bonito, deixa eu ir em cima dele aqui, aí galera, vamos lá na fazenda com ele galera, vamos lá na fazenda com ele, que eu vou botar o trabalhador pra, vou botar o trabalhador pra, pra trabalhar lá no, pra juntar os coisas, aí eu vou botar os trabalhador galera pra trabalhar com, pra juntar o capim, aí a gente já aproveita e já completa a porcentagem ali dele de uma contra bom aqui no meio da pista, a gente já aproveita e já completa ali a porcentagem dele 100%, aí já vai aumentando o valor dele, deixa eu passar pro lado de cá, galera bonitão aí ó, bom galera cheguei aqui, tá aqui o meu de um dia aqui, meu de um dia, meu de um dia, vou seguir aqui no capim, vou pegar aquele trator ali galera, vou pegar aquele trator ali, deixa eu descer meu cavalo aqui, vou asmolador, vou pegar aquele trator ali, deixa eu descer meu cavalo, aqui no capim, tá, vou pegar o ہیں ele torrella aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou colocar a roupa que está ficando lá. Vou colocar isso aí. Vou colocar isso aí. Vou colocar isso aí. Vou colocar isso aí. Vou colocar a roupa que está ficando. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vou pegar o cabelo e eu vou colocar na roupa de para lá. Vamos arrumar aqui. Tem um trapos simples ali, pequeno. Que eu não vou parar. Quando está cheio de roupa, eu vou levar. Vamos lá. Vamos encher aqui o trastor. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. . 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 Eu vou pegar aqui. E aí 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 Vamos lá. 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 E aí A gente se tem uma liga pra passar na tela. É algo assim que está na tela. É uma espada. Eu não sei se tem uma espada. Eu vou ficar com ele, que a gente não sabe. Eu quero ficar na TV daquele hospital, mas eu não pego. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.